Amém! Soa não! Pode dar pra cá? É a primeira vez que eu vou contar esse testemunho Pra quem não sabe, alguns aqui me conhecem, né? Sabem que há um tempo eu me afastei da obra Eu perdi o Espírito Santo Eu entrei em depressão profunda novamente Alguns mais antigos conhecem o meu testemunho Que eu trago uma luta muito grande com isso Que eu não posso me afastar da presença de Deus De nenhuma forma E um tempo atrás eu travei uma luta muito grande Porque eu cheguei a tentar suicídio E o pastor e a pastora cuidaram de mim E desde então eu estou buscando a Deus E eu cheguei no ponto em que eu tinha esquecido Eu já não queria mais saber de Deus Esqueci totalmente das promessas de Deus na minha vida O diabo ele apaga tudo na sua mente, né? Pra começar aí E você só alimenta aquele desejo de tirar a própria vida Alimenta coisas ruins E era isso que eu estava fazendo Eu só via coisas ruins na minha frente E quanto mais as pessoas de fora tentavam me ajudar Mais eu me afundava Porque as pessoas falavam pra mim Nossa, mas você tem tudo Você tem uma vida tão boa Por que você está fazendo isso? Sabe? Dinheiro Prosperidade Não é só dinheiro, gente Prosperidade É você ter uma vida com Deus Em primeiro lugar Se você não tiver uma vida próspera com Deus Você não tem nada E eu não tinha Eu tive por um tempo E aí Você desvia O pensamento de Deus E começa a olhar pra coisas que não é da sua conta E o diabo vai só trabalhando ali Foi isso que eu fiz Né? E eu cheguei nesse ponto Eu cheguei num ponto que eu ia ser internada Numa clínica psiquiátrica Eu fui Tentei suicídio Fui entubada É... Quanto tempo tem isso? Tem E sabe que eu acho que tem um pouco mais de um mês, né? Falei Um pouco mais de um mês É que pra mim, na verdade Quando eu estava no processo Estava demorando muito Agora que eu passei Parece que foi assim, né? Mas assim Depois que... Porque o que acontece, gente? Eu não me abria com os pastores Eu passava por um problema E eu achava que eu ia enfrentar aquilo sozinha Só que você... Eu não tinha ninguém pra me dar um conselho Conselho de Deus Vamos dizer, né? Porque as pessoas Ao meu redor A maioria não são... Não são convertidas Então você só escuta Coisas do mundo E... O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter sentado com a minha pastora Com a minha pastora E deveria ter falado Só que a gente sempre acha, né? Que... Ah, eu não vou ficar tomando o tempo da pastora Com as minhas bobagens Ou a gente sempre acha que o nosso problema É menor do que o dos outros Mas não é A gente tem que contar A gente tem que confiar nos nossos pastores Né? E... E aí eu não contei Quanto precisou E precisou ter vizinho Buscar no hospital A pastora chegou no hospital Eu tinha sido transferida Pra Itaprevir Senhora... Senhora Torino? Não? Intermed É, porque é do governo Eu não sei o nome do hospital Porque eu não sei nem onde é Porque eu não sei onde é Eu não entrei em coma Eu tomei bastante medicamento Na sexta-feira Quando foi no... O medicamento não sabe? O medicamento não sabe? Não Na verdade Eu tive... Eu entrei no propósito com Deus Que eu nunca mais ia tomar remédio nenhum E a partir do momento Eu tava com... Sempre com problema pra dormir, né? E a partir do momento Que eu me entreguei pro remédio Comecei a tomar remédio pra dormir Aí eu praticamente Eu rompí, né? O voto que eu fiz com Deus E... E aí eu tava... Eu fui transferida pra esse hospital Porque eu tinha entrado em coma Eu fui animada com Muita dose de adrenalina Pra poder voltar E... E aí eu fui transferida pro hospital E tava aguardando vaga Pra ser internada no hospital psiquiátrico E lá eu ia ficar 30 dias E quem conhece o hospital psiquiátrico Sabe que a pessoa nunca sai de lá normal, né? Porque fica um mês lá tomando medicação E... A pastora chegou na hora Eu tava no quarto Tava sem roupa Nenhuma Tava inconsciente E a pastora morou E eu voltei a... A consciência A pastora falou que ia me tirar de lá Ela foi contra a vontade da minha família Contra a vontade da minha irmã Minha irmã falou Você sabia que ela tava se mordendo? Porque eu comecei a me morder, gente Comecei a querer arrancar pedaço mesmo De mim Eu entrei numa fase bem crítica, assim E... A pastora brigou com a médica Brigou com a enfermeira E aí ela me tirou de lá E eu saí de lá Pode me... Ah, pode! Eu saí do hospital Com a blusa de pedido da minha irmã E a calcinha da pastora Marra do lençol E a marra do lençol No hospital Elas me levaram até o carro E... E assim eu fui pra casa A minha irmã me trouxe pra casa E... Tem muita coisa que aconteceu naquela semana Eu não lembro muita coisa Conforme vão me falando Eu vou lembrando É... O meu esposo que me falou Da pastora Da minha irmã Minha irmã falou esses dias pra mim também Que eu comi um monte de coisa Quando cheguei em casa Que eu também não lembrava de nada E assim Como eu tomei muita medicação Eu perdi um pouco da coordenação A semana Por isso que algumas pessoas me viram sentada Porque eu não tinha força nas pernas E eu precisava da ajuda de alguém Pra andar Pra fazer coisas básicas Eu fui descer minha escada No outro dia Se o portão estivesse aberto Eu ainda tinha parado lá na rua Que eu desci correndo Pra poder não cair na escada Tava sozinha E... Foi assim Comecei a buscar Buscar pelo Espírito Santo Com a pastora Retomei tudo de novo A minha caminhada com Jesus Porque por Jesus Eu estou disposta a começar do zero Quantas vezes eu preciso Mas eu creio que eu não vou precisar mais Começar do zero novamente Porque agora eu estou firme com Deus Comecei do zero Meu propósito com Deus Fiz aliança com Deus de novo Comecei a busca do Espírito Santo novamente Domingo eu consegui ser batizada com o Espírito Santo Glória a Deus Porque eu determinei Que o diabo não ia mais brincar comigo E agora já estou na obra novamente Pra ajudar outras pessoas Amém? Deixa eu te fazer a pergunta Quando tudo isso começou a acontecer Quantas vezes você vinha pra igreja por semana? Na semana? Quantos dias você vinha? De três a quatro vezes De três a quatro vezes E você vinha pra igreja Depois que tudo isso aconteceu Que você começou a vir pra igreja Pra ser ajudada Pra, enfim Teve um dia que eu entrei em desespero Também contigo dentro da salinha Que acho que algumas pessoas percebem Eu tinha crises de pânico E teve Só que o meu marido O meu marido No começo ele começou a me perseguir Porque ele não queria mais Que eu viesse pra igreja Isso começou a me perdoar A perseguição do marido É Ele não queria que eu viesse Não queria que eu viesse mais pra igreja Ele batia nessa tecla Ele me apertava E eu não aguentei a pressão também Nessa parte E o meu marido Que não queria mais vir pra igreja Fazia questão de me deixar na porta da igreja Porque eu estava tendo Uma crise de pânico atrás da outra E eu lembro que nesse dia Eu não queria vir de jeito nenhum Não queria vir Estava lutando Os meus filhos vieram obrigados Pra eu poder não desistir E eu não queria descer do carro O meu esposo parou na frente da igreja Eu não queria descer do carro E aí o que me fez descer do carro Foi o Samuel Porque o Samuel todo dia me recebe na igreja Ele vem e fala Oi Gil E aí nesse dia Ele chegou na porta do carro E ele parou Ele falou Oi Gil Parecia que era Jesus Falando pra você entrar Eu não consegui deixar uma criança falando Mesmo na minha Mesmo com toda a crise que eu estava Eu não consegui Eu entrei Eu passei a mão na cabeça dele Aí eu sentei lá no fundo E o pastor percebeu Que eu estava Cris de pânico Eu peguei E ele me levou E eles me trataram Hoje quantos dias você está vindo pra igreja? Hoje eu procuro vir todos os dias Procuro vir todos os dias Está te fazendo mal ou está te fazendo melhor? Não, está me fazendo bem Então vir pra igreja Buscar mais a Deus Sempre faz bem Faz bem, isso Esse é o recado que você deixa então pra essas pessoas? Totalmente Porque Vocês percebem a A determinação que eu coloquei no meu caminho E assim Pra mim Pra mim eu achei assim Pela minha busca Pela minha entrega O Senhor ouviu a minha oração E me batizou com o Espírito Santo dele Mas por quê? Porque eu me entreguei verdadeiramente Eu não coloquei outra coisa na minha cabeça Eu queria o Espírito Santo Então pra isso A gente tem que sacrificar Eu tenho o meu trabalho Eu tenho as minhas coisas pra fazer Mas eu deixei tudo de lado Pra poder buscar Deus E se a gente não fizer esse sacrifício Não tem como Vale a pena buscar Deus? Vale, vale a pena Isso aí, aplaudo sempre